A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. A sessão da Câmara de Vereadores desta segunda-feira foi transferida para amanhã de terça-feira, 5 de abril. O motivo é o anúncio da obra de restauração da rodovia RS 717, que vai ser realizado às 5 da tarde desta segunda-feira no Palácio Piratini, pelo governador Sartori. Como o evento deverá contar com a participação da maioria dos vereadores, a sessão teve a data alterada. Solar, há 19 anos vestindo e fazendo a cabeça da galera.